Nunca mais revoltou, muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia nega, não, nunca mais revoltou, muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia nega, não. Nunca mais revoltou, muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia nega, não, nunca mais revoltou, muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia nega, não. Nunca mais revoltou, muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia nega, não.